Glória a Deus! Hoje é 15 de dezembro, quarta-feira. Essa quarta-feira vai ser de bênção, de honra, porque o Senhor honra aqueles que estão com Ele. Glória a Deus! E o nosso Devocional do Peregrino Rumo ao Céu de hoje tem como tema Para onde você está peregrinando? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que hoje pudéssemos ser peregrinos rumando para o céu. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Segundo Coríntios capítulo 5 verso 19 Glória a Deus! Somos chamados a vivermos reconciliados com Deus. E essa reconciliação partiu dEle para nós. Cabe a nós simplesmente recebermos tão grande presente de amor. Jesus pagou um preço que não pode ser medido para que hoje você não precise mais ser um caminhante, errante por esse mundo. Você pode ter um caminho, um rumo fazendo parte da família de Deus. Quem está com Cristo sabe para onde está indo, sabe que está peregrinando rumo ao reino de Deus. Todas as pessoas são peregrinas nesta terra, afinal ninguém está aqui para ficar. Todos estão de passagem. Quanto tempo irá durar essa passagem? Somente Jesus Cristo, nosso Senhor que sabe. O desejo de Deus é que você seja um peregrino rumo ao céu e não um viajante rumo à perdição da alma. Não dedique sua vida a trilhar a estrada da perdição. Aproveite o tempo da reconciliação. Viva com Deus, caminhando rumo à vida glorificada. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Hebreus, capítulo 13, verso 14. Que nosso coração não fique perdido pelas coisas desta terra. Tudo aqui passará. Não dê mais valor ao passageiro do que ao eterno. A perdão é restauração em Jesus Cristo. Sendo assim, você pode mudar de estrada, sair da estrada da perdição e passar a trilhar a estrada da salvação mediante o arrependimento. Não seja um obstinado no caminho da perdição. Isso só fará o mal a você mesmo. Venha para a estrada da salvação, a qual o Senhor e Salvador Jesus Cristo te chama, te autoriza e te capacita a trilhar. Creia em Jesus. Você não será confundido. A estrada com Jesus, de fato, terminará no céu. Enquanto a estrada sem Jesus, de fato, terminará nas trevas do inferno. Aproveite a oportunidade. E vamos juntos trilhar a maravilhosa estrada da salvação. Hoje teremos a bondade e misericórdia de Deus nos seguindo até o fim dela. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Salmo 23, verso 6. Obrigado, Senhor Jesus! Seja um peregrino rumo ao céu, pois em Cristo você pode. Glória a Deus. Vamos como peregrinos de Deus orar. Deus Pai querido e amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo e maravilhosamente ensinado pelo querido Espírito Santo, eu oro. Senhor Jesus, obrigado pelo teu precioso sangue derramado na cruz do Calvário pela vida dos teus peregrinos. Obrigado, Espírito Santo, por me conduzir à estrada da salvação. Obrigado, Senhor Deus Pai, por me reconciliar contigo mediante Jesus Cristo. Eu quero trilhar a estrada da salvação. Sendo um peregrino rumo ao céu, juntamente com os peregrinos do mundo todo, formando uma só família. Glória a Deus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Salvador, eu orei. Glória a Deus. Amém. Que palavra linda, que palavra maravilhosa. Nós somos um peregrino, todos somos peregrinos, mas nós que estamos com Jesus somos peregrinos rumo ao céu, né? Isto que é maravilhoso. Vamos seguir a nossa peregrinação com o amor de Jesus, com a graça do Senhor, pois não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Oh, glória. Deus te abençoe. Essa vai ser mais uma quarta de grandes alegrias, de grandes honras. E à noite estaremos com a reflexão da noite. Deus te abençoe. Tchau, tchau.